Muito bem, estamos aqui na C.E. E como é uma fluida recentemente, eu ligo a cidade do Baixio, a cidade de Umari. Aí ao lado, a minha direita fica ainda para Umari, a minha esquerda fica a entrada da cidade do Baixio. Temos aqui a placa que indica a entrada da cidade do Baixio. Esta C.E. que foi construída recentemente, e aqui ainda não foi inaugurada esta C.E. Foi construída recentemente no governo do Baixio do Baixio, do governo de José Roberto, do Rio de Janeiro. E é, estamos aqui neste domingo, dia 13 de outubro de 2019, mostrando esta C.E. Que há pouco tempo aqui era uma estrada de terra, agora transformou-se numa C.E. Por aqui dá acesso ao sítio Pombas, em Umari, a Agrovila, o açude, que foi construído recentemente, o açude de Gênero e Papeiro. E a segunda planta, que é o lado que eu estou falando, eu estou falando aqui, dá acesso ao sítio Pombas, o açude de Gênero e Papeiro. E agora a movimentação aqui na estrada deste domingo é pouca, mas durante a semana a movimentação é bem maior. E também nós podemos observar que a movimentação aumentou devido à construção desta C.E. Que deve ser inaugurada nos próximos meses aqui no município do Baixio, no Ceará.